Este ano tive o privilégio de presidir ao grupo de jurados que votou até hoje mais trabalhos no CCP. Em 25 anos de festival, a categoria de publicidade bateu o recorde das inscrições e isso fez com que tivéssemos muito trabalho. Na realidade, passámos um dia inteiro a afinar critério para shortlist, o que representou que no segundo dia, quando fomos finalmente votar ouro, pratas e bronze, já tivéssemos, de facto, a certeza de quais é que eram os trabalhos que representam bem a excelência da categoria de publicidade em Portugal. Olhando para a qualidade dos 18 ouros que entregámos, eu acho que ela representa a diversidade que o mercado hoje em dia consegue entregar aos seus clientes. Representa muito do esforço e do trabalho que tentamos aplicar diariamente, quer seja em filme, quer seja em rádio, quer seja em imprensa, quer seja nos meios digitais. Eu acho que todos os ouros que nós este ano atribuímos têm como principal característica trabalhos que tanto podiam ser ouro em Portugal como em qualquer festival no mundo. O que, aliás, acabou por acontecer, porque um dos ouros que atribuímos também foi ouro em Cana. De todos os trabalhos, aquele que mais me tocou ao longo deste ano foi o trabalho do luto parental. É sem dúvida uma das campanhas que mais me tocou, não só pela questão em si, mas muito pela objetividade e pela rapidez com que se conseguiu mudar uma lei que não faz sentido nenhum em Portugal e com o impacto que isso teve na maioria das pessoas que eu conheço, porque em dois meses a comunicação conseguiu atingir uma série de pessoas e chegar ao Parlamento e fazer-se uma lei, que é algo que em Portugal estamos habituados, que demora muito tempo e que seja um processo complicado e que muitas vezes acaba por se perder na burocracia. Portanto, esta comunicação tocou-me por isso, por tudo aquilo que ela tem de eficaz nos seus resultados.